Lota um tempo Quem nos engana o membro só tem culto teatral Ressuscita o vivo, pega seu dinheiro com lavagem cerebral Atiça, bendito, olha sua, dá tijolo pra casa e terreno no céu Muita balada, pouca palavra, mó, torre de babel Direto os cara me perguntam onde vamos parar Respondo já tamo parado faz tempo e agora é hora de voltar a andar Empurreceram nosso povo, empurreceram a cultura Mais uma nova geração de questionadores se levantaram na rua Vai os pão, fica bicudo e se maquiar não joga real Tudo virando bagunça maior que a baré e tão se fazendo fingido que é normal Tudo festa, pega nada, esse é o ideal Vai tá tranquilo e bonito se tiver gospel no final Palavra certa é bolinhas retas, o caminho é um só Não durma no barulho de quem te invente, túlio tenha dó Vir de longe abraçar pastor suado, homem de pouca fé Enche a conta bancária, tu apóstolo, ele anda de nave e você te aperta E olhando daqui não dá pra contar, não tenho certeza Se tem mais bandido no senado, nas prisão ou nas igreja Usaram o nome de Deus em vão, inverteram valores, mal frustração É outro padrão, qual será o motivo real do coração? Tá tudo errado, tudo corrompido Falsos profetas, valores invertidos Tá tudo errado, eles tão se divertindo Fiquem alerta, valores invertidos Mano, quanta força são, é muita emoção Se não são muito brilho, evangelho vendido E sem divertido pra virar programa na tela da televisão Facilação e da nojo de ver o que são capazes de fazer por cifrão Querendo em excesso, o comércio é controverso O que era templo hoje acaba sendo no interno Grande mercadão, apelação Demônios são como atração Entrevistado com artistas, logo virão sensação Dão opinião, não faz sentido Isso é sininho, bandido tão bem vestidos Com seus ternos, pudibriando multidão Com o tom da riqueza, pastor entra com carro importado Dentro da igreja Fortalece o leão com quem lutamos Matamos pra vencer a peleja Artista, gospel, apostasia Idolatria é embaçado Simples, ficou confuso Errado, é o certo, o certo é errado Mudando o conceito Então vem direito E se preciso for sem dó Nós vamos pular com dois pés no seu peito Choro de falso profeta Emocionado, não comove Falou heresia, nós vamos cobrar A treta de Kalistinicoff Ficando Cristo depois de já ter sido crucificado De braço cruzado Vendo tal evangelho ser martirizada Avivamento, prosperidade Acampamento, abala a cidade Congresso, pra arrecada fundos Confesso, tem prosperado e ganhado destaque Tá tudo errado Tudo corrompido Falsos profetas Valores invertidos Tá tudo errado Eles tão se divertindo Fiquem alerta Valores invertidos Pra ganhadinho Impérios formar seus castelos Calma irmão Que vai dar tudo certo Só não esquece De passar a fé No seu cartão De débito Capitalismo Ou melhor Capitalismo Tenho certeza absoluta Que Deus abomina e vomita Tudo enriquecido Seiro do amor Mataram a verdade Executaram a compaixão Na feira do rolo No bolo trocaram messias Por Salomão Pessoas vazias Emotivas vão na igreja Por trampo Casa carro Jesus usava sandália Não democrata Gravata interno Caro Entenda bem O que eu quero dizer O que eu tô falando Antes de distorcer Perceba bem Que não tô generalizando Existe aqueles Que tão pelo certo Perceguem a verdade Abre o olho Pois enganadores Tem por toda parte Antes respeitava os crentes De norte a sul De o oeste a leste Hoje por causa De alguns que se dizem Viramos piada E meme na net Tem gente que ri Tem gente que chora É tio Acontece Nós não chore Nem dá risada Nós só escreve rap